Fala no terceiro ano, tranquilo? Aula 13 frente a aí gente, seguinte, agora enfim vamos entrar aqui na Idade Média, mesmo pra valer, tá? E logicamente vai começar aqui pelo feudalismo, modo de produção feudal, poder centralizado na terra, tá? E detalhe meu povo, seguinte ó, esse feudalismo aqui ó, com essas características aqui, ele realmente vai pegar somente aqui na Europa Ocidental, você vai ver ali Inglaterra, França, é bem localizado nesse processo aí, e esse processo aqui gente, dessas características cara, que é o feudalismo mesmo, basicamente aqui você vai pegar assim ó, você vai pegar aqui do século 9, deixa eu fazer um 9 bonitinho aqui ó, até o século 11, beleza? Então o que acontece? Que é realmente esse processo ligado ao auge do feudalismo no ocidente da Europa aqui, beleza? Aí o que acontece? Se você pega a aula anterior, as duas aulas anteriores, lá dá pra pegar as legalzinhas, lá tem o negócio da origem, ou seja, a origem, a formação, a maneira como vocês quiserem colocar aí. Aí o processo de formação, ele vai pegar aqui ó, simplesmente do século 5 até o século 9, tá? Então o que acontece? É a ideia da desagregação do Império Romano, tá? Todo o processo ligado lá ao fim da escravidão, ao início da servidão, o processo ligado ao colonato, tá? Então o que acontece? O processo depois lá no século 9 ó, do comitato, instituição bárbara, dentro do Império Franco, com tudo que vai acontecendo, que está lá nas aulas anteriores, beleza? Então, pegou essa ideia aqui de feudalismo, ó, vocês já vão ver o que se refere aqui. Isso aqui não vai rolar em toda a Europa, com essas características aqui, não rola em toda a Europa, tá? Vocês vão ver que as áreas litorâneas não vão conhecer esse tipo de padrão aqui, beleza? Então tem que tomar um cuidado com isso aí. Você pega as regiões ligadas ao Mediterrâneo, ao mar Mediterrâneo, meu, não rola esse tipo de coisa aqui, beleza? Então o que acontece? Pegando aqui, ó, desagregação do mundo romano, colonato e o comitato. Basicamente, gente, é isso aqui que daí vai fundamentar o quê? Todo o processo das características aí do mundo de produção feudal. Então o que acontece, gente? Se vocês pegarem a ideia aqui, ó, o que vai acontecer? Tudo, cara, dentro desse processo é ligado à Terra. Então vocês têm que ter aquela ideia assim, ó, a Terra é o centro de poder, beleza? E bem, o que acontece? Gente, poder descentralizado. A primeira e a grande característica daqui desse processo aqui. Então a gente pega lá desde a aula 12. Então pega lá o Império Franco. Teve os Merovíngios, teve os Carolingios. Aí lembra que eu falei pra vocês da ideia dos Capetíngios? Então, ó, Hugo Capeto foi um senhor feudal, que daí vai se tornar o quê? O rei, que seria ali a França, beleza? Então o que acontece? Geralmente vocês têm aquela ideia assim, ó, só porque feudalismo, senhor feudal, nobre feudal, não existe rei. Sim, gente, o rei existe sim, tá? Ele tá reinando lá a França, tá surgindo a ideia da Inglaterra, tá surgindo uma pancada de coisa lá. Só que ele não tem o poder, tá? Então o que acontece? Basicamente vocês vão ver que a relação do poder aqui, ó, é do nobre feudal, senhor feudal, o nome que vocês acharem melhor aí, e ele manda o quê? Localmente. Ou seja, ele manda no seu próprio feudo. Então o que acontece? Geralmente esse rei vai lá e distribui as terras, puf, dentro daquele negócio ligado toda a proteção, e claramente que esse nome feudal, ele é extremamente poderoso dentro do seu feudo, dentro da sua terra. Beleza? Então o que acontece? Existe rei, mas o poder não é centralizado, porque ele é descentralizado. Tranquilo? E daí o que acontece aqui, gente? Tudo tem que ter um nome dentro da história. Aí, a essa relação entre nobres aqui, ó, eles vão dar o nome de suzerania-vassalagem. Tá? Então o que acontece? É uma relação, nesse caso aqui, gente, entre nobres. Então é horizontal, ó. Entre eles, iguais, tá? Geralmente o que acontece? Vocês confundem com isso aqui, ó. Que é a relação de servidão. Não, isso aqui é um outro babado que já chegou aqui. Beleza? Então o que acontece? Suzerania-vassalagem é mais ou menos assim. Existe o suzerano. Bom, suzerano é o nobre que doa a terra. Beleza? Então o que acontece? Pode ser aqui um nobre feudal, o rei suzerano. Não importa pra vocês, gente, que é o cabra que está doando a terra. Beleza? Aí o que acontece? Aí existe o vassalo. Aí geralmente vocês, pô, pensam, pô, vassalo, pô, cara inferior. Não, gente, ó. Aqui o processo é horizontal, tá? Vassalo aqui também é nobre. Só que é o nobre que recebe a terra. Então, ó. Nobre que dá, nobre que recebe. Beleza? Aí o que acontece? Entre eles existe o quê? Uma relação de reciprocidade. Então o que acontece? Vai envolver lá, por exemplo, um suzerano. Ele tem lá a filha sequestrada. Pô, são os vassalos que vão ter que ou arrumar uma grana lá pra pagar o resgate, ou simplesmente vai fazer um processo do quê? Ligado a mandar tropas pra ajudar o cara a resgatar a filha. Então existe toda uma relação entre eles o quê? De igualdade. Porque eles são nobres guerreiros. Beleza? Então o que acontece? Isto é a ideia justamente do quê? Que a gente chama de relação de suzerania-vassalagem. Beleza? Entre nobres. Então, ó. Primeira característica aí do processo feudal. Segunda, gente. A servidão. Servidão da gleba. Eu ainda prefiro colocar a ideia de gleba aqui pra vocês assim, ó. Como o servo da região. Então, por exemplo, aí, ó. Quem mora na gleba do Chaxim, quem mora na gleba do Batel, na gleba do Centro. Porque a ideia é do quê? De região. Beleza, gente. Agora, ó. O servo, que é o campones aqui, ó. Deixa eu colocar aqui já pra vocês ir se pegando. Ó, que é o camponês. Ele está preso à terra. Então, nesse período presoito aqui, gente, do até o século XI, ele não tem como sair da terra, tá? Ele tá muito ligado àquele processo da terra ali. Até porque não tem outra coisa pra ele fazer. Beleza? Então, ó, desse. Diferente do escravo, basicamente, você vai pegar uma ideia de servo aqui, ó. O servo preso à terra e o escravo preso ao dono. Então, são coisas completamente diferentes. Sei lá, vamos colocar uma ideia assim pra vocês. Se o nobre cara sair daquela terra, ele não vai levar o escravo junto com ele. Porque o escravo pertence o quê? A essa terra aqui. Mas, gente, isso, cara, no processo feudal mesmo. Aí vocês vão ver que isso aí, com o tempo do século XIII, vai começar o quê? A se transformar. É nesse período aqui mesmo, ó. Do feudalismo. Porra, na essência dele aqui, tá? Aí o que acontece? Outro lance, gente. Basicamente, vocês vão ver aqui, ó. O servo paga os impostos. Bom, show de bola. Então, ó. Aqui eu coloquei, gente, os três principais pra vocês, tá? Que é o que geralmente mais cai, mais cobra e tudo mais. Deu de mais outro comentadinho, outros aí. Gente, a ideia que você tem que pegar aqui é o seguinte, ó. Nós temos a talha, a corveia e as banalidades, tá? Então, tecnicamente, a talha é assim, ó. Esse cabra, que é o servo, o camponês. Dentro da terra lá, ele vai ter um espacinho pra ele, tá? Então, o que acontece? Parte do que ele produzir na terra dele, lá de camponês, ele vai ter que entregar. Entregar pro senhor. Ou seja, talha, gente, ó. Puf! Partiu, tá? Outra ideia. A corveia. Meu, isso aqui é uma palavra que já existia lá no Egito, lá. Corveia é trabalho gratuito. Ou seja, esse servo aqui, ó. Ele vai ter que trabalhar na terra dele, servo, e na terra do senhor. Ou seja, ele vai pagar a corveia para o senhor. Vai trabalhar lá gratuitamente. Beleza? Aí, o negócio desse? Nós temos as banalidades. Toda ferramenta que esse servo for usar dentro da terra, ele vai ter que o quê? Pagar. Não importa se vai trabalhar na terra dele, ou na terra do senhor, ou na terra onde for. Ele vai ter que pagar pelo uso do quê? De moinho, ferramenta, chai, sei lá, como é que é, lá, enxada, esse tipo de coisa aí. Beleza? Ainda tem lá, mão morta. Você vai ver que tem a ideia do tostão de Pedro, que é a ideia do quê? Do dízimo. São todos impostos, cara, que justamente o quê? Os camponeses, servos, têm que pagar. Beleza? Então, o que acontece? Como tudo tem que ter um nome, gente, aqui daí, vocês vão ver que existe a ideia do quê? De relação de servidão. Tá? Então, isso aqui vai ser entre o servo e, logicamente, o quê? O senhor, o dono da terra. Beleza? E dentro da goteira, ele trabalha e paga os impostos, tudo isso porque ele precisa de proteção. Beleza? Eu preferia não trabalhar, mas tudo bem. Mas aqui ele trabalha em proteção, beleza? Proteção, proteção. Então, pode ver que a relação aqui, ela vai ser muito mais o quê? Vertical. Beleza? Lá, horizontal, aqui, vertical. Beleza? Então, não confundam. Vocês vão ver que tem muitos exercícios na postura de vocês que falam dessa relação. Aqui ou aqui. Beleza? Então, o que acontece? Vamos nessa. Agora, terceira característica. Sociedade estamental. Ou, se vocês preferirem, às vezes, ali está também estratificada. Porque ela é feita o quê? Em estamentos. Estratos. Então, a ideia é assim, ó. Basicamente, vocês viram isso aí um pouco, cara, lá em história C também, tá? Naquela ideia do engenho no Brasil. Gente, até uns anos atrás, eles falavam assim, ó. Sem mobilidade social. Né? Agora, a gente tem que ficar um pouco, cara, simplesmente cabreiro com essa ideia. Então, pensem assim, ó. Ela é estamental porque existe pouca mobilidade. Então, é aquela ideia que eu já falei para vocês um milhão de vezes. O cara nasce pobre, morre pobre. Nasce rico, morre rico. Beleza? Então, não tem como ele ter um processo de ascensão social. E até um nobre mesmo, não tem que um nobre lá virar camponês. Cara, é muito raro. Aí seria exceção do processo, tá? Então, o que acontece? Cada um vai ter a sua função. Cada membro tem o quê? A sua função dentro da sociedade. Beleza? Aí, ó. Vocês vão vir na pochiló. Tem destacado o processo aqui, ó. Então, vamos lá. Gente, o clero. A próxima aula, que é a aula 14, vai falar só sobre igreja. Mas aqui já tem que dar uma citada para vocês. Beleza? A função do clero. Claro, gente. Quando a gente fala de clero aqui, ó. Não tem nem o que dizer. É o famoso clero. Católico. Beleza? E daí? A função deles? Pô. Cuidar da religião. Cuidar do espírito. Tudo ligado a essa ideia espiritual, gente. Quem manda é o quê? O clero católico. A igreja católica. A maior instituição da Idade Média. Beleza? Então, o que acontece? Eles são chamados de oratores. Vamos fazer mais bonitinho aqui, ó. Puf. Tá? Outra. O nobre. Gente, o nobre tem a função, logicamente, o quê? Militar. Ou seja, a ideia é guerra. Sim. Proteção. Sim. Ou seja, eles são os liberatores. Basicamente, dentro dessa ideia do pensamento medieval, que o nobre não trabalha, gente. Para que trabalhar? Ele tem a função dele aqui, ó. Que é a função, justamente, o quê? Militar. Então, eles vivem em guerras, vivem em conflitos, vivem em tudo que é coisa. Beleza? E daí, o que acontece? Se eles não estão lutando, gente, eles estão praticando jogos. Daí que é aquilo que você geralmente vê lá, em filmes, os torneios, né? Justas. Aqueles cavados que vão de um lado para o outro lá. O cara com uma lança gigantesca. Em luta de espada. Luta de massa. Para ver quem é mais forte. Para ver quem é não sei o quê. Para pegar a mão da donzela. Para ganhar um reino. Ou seja, toda essa ideia o quê? É a ideia do nobre. Tranquilo? Outra. Simplesmente aqui, ó. O ser, o camponês. Então, gente, não tem. Ele vai ter que trabalhar. Tá? Então, o que acontece? Eles são os laboratórios. Então, olha só. De labor, trabalho. Tá? Então, o que acontece? Paga imposto, trabalha. Ou seja, paga imposto, trabalha. Eles estão lá o quê? Na base da pirâmide. Tranquilo? E daí um problemaço, cara, que às vezes aparece aí, gente. A ideia do vilão. Gente. Vilão. Parece ridículo isso que eu escrevi aqui, ó. Vilão é o habitante da vila. Ou seja, tá ali, ó. É feudo isso aqui? Não. Tecnicamente, existe um feudo. Existe a vila. E existe outro feudo. Ou seja, geralmente, cara, a vila vai estar ali, ó. Naquele lance de trocamento. No meio. Tá? Entre os feudos ali. Aí, o que acontece? Geralmente, vocês vão ver assim, lá. Pô, o vilão é um artesão. É. Eu não sou contra isso aí, não. Claro. Vão viver de artesanato e outras atividades. Agora, também pensem na palavra, gente. Vilão. O habitante da vila. Geralmente, esses caras aqui são salteadores. Ou seja, está saindo lá um membro do clero com uma carga de cerveja, vamos pôr assim, para levar para outro lugar. Lá para um sináter, um mosteiro, ou seja, para onde for. Aí, o que acontece? Simplesmente, pô, ele está indo lá com a sua carrocinha. O pessoal da vila, vai lá e o que? Toma de assalto. Tá? Toma de assalto esse membro do clero aí. Ou seja, geralmente, eles têm essa atividade também. Tá? Porém, se vocês forem ver no politicamente correto, gente, o que acontece? O vilão, ele tem as mesmas obrigações, o quê? Do camponês, que é o servo. Então, também tem que pagar impostos, fazer tudo isso. Também tem que ver muito em filme isso aí. Eles são pobres, pobrezinhos, coitadinhos. Tranquilo? Então, gente, isso aqui, ó, dentro do processo que a gente chama lá, assim, do feudalismo, da sociedade feudal. Aí, de repente, cada um de vocês exige a pessoa, ai, o cavaleiro. Gente, aí tem aquela ideia. O cavaleiro, aquele que anda a cavalo. É o nobre. Porém, gente, existe uma ideia na história que é assim, ó, o cavaleiro medieval. Caramba, gente. Gente, o cavaleiro medieval, ele vai fugir um pouco desse processo aqui até o século XI. Pelo seguinte, gente, quando a gente usa essa ideia de cavaleiro medieval, vocês vão ver um pouquinho lá na frente, que é em relação às cruzadas, tá? Então, esse é o cavaleiro medieval. Então, ele vai surgir dentro do processo das cruzadas daí. Aí, aquela ideia que vocês vão ver, que eu vou escrever lá pra vocês, assim, ó. Defender o quê? A igreja, defender as mulheres, defender os órfãos. Essa daí é a ideia do cavaleiro medieval. Por isso que eu não coloquei ele aqui pra vocês. Que daí ficaria muito estranho. Que daí fugiria um pouco lá daquela ideia do século XI lá daí. Beleza? Outra característica. Ruralismo. Pode ver, ó. Também vocês viram a coisa, meu parecido, quando você fala de engenho aqui no Nordeste brasileiro. Então, vamos lá. Gente, seguinte. Primeiro lance. Isso é ruralismo? Claro, gente. Você já vem aqui direto. Ó, rural. Tá? Existe cidade? Nossa. E como tem cidade, gente? Então, vocês podem ver, ó. Muitas das cidades, muitas das cidades vão surgir aqui. Você pega lá a ideia de Paris, cara. Simplesmente, Londres. Então, cidades que vão surgindo aí, crescendo e se transformando cada vez mais. Tá? Então, existe a cidade. A cidade não morreu. Ó, Roma. Roma caiu, gente. Mas Roma continua lá existindo. Tá? Então, cuidado com esse negócio assim. Ah, não existe mais a cidade. Não. Calma, tá? O lance é que, pô, gente. Se é o mundo rural, logicamente que a economia, tudo que eles vão fazer aqui, ó, é ligado à subsistência. Então, tudo que eles precisam, cara, é produzido dentro do feudo. Comida, roupa, tudo que vocês pensarem, tá ali, ó. Dentro do feudo. Tranquilo? Porém, a ideia de comércio, ela caiu pra caramba, gente. Porque o que começa a predominar aqui, ó, é o escambo. Ou seja, a ideia de um comércio à base o quê? De trocas. Então, o cara lá tem lá no feudo dele, vamos pôr lá, galinha. Às vezes ele vai lá e troca o quê? Por porco. Ele tem lá beterraba, ele vai lá e troca por, sei lá, maçã. E assim por diante. Ou seja, ele vai trocando, 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 trocando. Então, isso aqui, gente, é a base econômica, principalmente ali até o século XI, tá? Aí não esqueçam. Ó, os árabes estão controlando o mar Mediterrâneo. Existe toda a ideia ali dos normandos que surgiram a partir do século IX. Então, existe o comércio, gente, mas nesse processo aqui, ó, tá parado. Bem paradão. Tá dentro da Europa Ocidental ali, tá? Eles estão isolados mesmo. Pense em isolamento, tá? E outra. Estaginação monetária. Também, cara, às vezes a gente vai dar uns Google da vida aí e ver assim, ah, não existe moeda. É, realmente, gente. A ideia que vocês têm que pensar é assim, ou não tá alta a circulação de moeda, porque a base é o escâmbulo. Mas existe moeda. Ela só tá o quê? Devagar, quase parando. Por isso que a gente usa estagnado, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, pra vocês, ó. Gente, ferro e sal. Pô, sal, ela é importante desde lá da antiguidade, tá? Pra conservação de alimentos e tudo mais. Isso aqui não se encontra dentro do feudo. Não tem como eles produzirem isso aqui dentro do feudo. Então, você vai ter que ir lá numa mina ou numa salina. Ou seja, piora que a salina, ó. Geralmente é litoral. E daí, meu? Você não vai sair com uma carga de abóbora, né, por exemplo, até o litoral de algum lugar lá pra comprar sal. Você vai chegar lá, pô, aquelas abóboras vão estar tudo podre. Então, o que acontece? O cara que tá lá no litoral, que é o comerciante de sal, né, dono da salina, seja lá o que for, ele vai querer o quê? Pô, algum metal, alguma moeda, alguma coisa de realmente valor. Então, você tem que pensar assim, ó. Existe o comércio, só que ele tá devagar, quase parando. Beleza? Porque o que predomina é o escampo, tá? E daí? O esquema é o seguinte. A última, cara, verdadeira aqui. Característica agora. Gente, a ideia de teocentrismo. Então, ó, como eu não sou filósofo, gente, eu vou colocar a ideia básica aqui pra vocês, tá? Então, você vai pegar todo o processo ligado à ideia de médio e o teocentrismo. Ou seja, Deus no centro de todos os acontecimentos. Ou seja, Deus que vai determinar de todas as classes o que vai acontecer. Então, tudo acontece por causa do quê? De Deus. Se der uma praga lá, ó, é porque simplesmente o quê? Deus quis. Se der lá simplesmente, cara, uma boa colheita, é porque Deus quis. Se der uma peça, não sei o quê, é que Deus quis. A mulher, não sei o quê, Deus que quis. Ou seja, a ideia, cara, que Deus quer, vai determinar tudo. E daí, gente? É legal. Vocês vão lá e vêm em filosofia essa parte toda aqui, ó. Mas dá pra vocês darem uma facilitada na vida de vocês aqui, gente. É o seguinte, ó, se vocês pegarem a ideia aqui de Deus na Idade Média, vejam bem, ó. Estou falando na Idade Média, tá? Seria o quê? O Deus da ira. Então, o que acontece? Por que Deus da ira? Meu, porque se você andar fora da linha, você está queimado. Deus vai te punir. Então, é aquela ideia de punição sempre, sempre que você sair fora do quê? Da linha. A ideia do catolicismo, da igreja católica e tudo mais. Então, gente, isso aqui é bem uma característica da igreja católica o quê? Na Idade Média. A gente vai ver mais igreja ainda lá na aula 14 daí, beleza? E daí, gente? Pra finalizar aqui, ó. Vocês têm ali um pequeno quadrinho ali que fala sobre o quê? A ideia da condição da mulher. Então, vocês vão ver ali, gente, que ele faz somente esse relato aqui, ó. Do processo ligado ao quê? A prioridade, tá? Da mulher inferior, da mulher submissa, da mulher não sei o quê. Ou seja, claro, gente, a gente está falando aqui, ó. Do século IX ao século XI. E vai continuar no XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII, XVII. Aquela ideia, aquela de mulher inferior. Só que, gente, tem castigo corporal? Tem. Tem simplesmente o quê? A ideia de funções inferiores? Tem. Tudo isso existe, tá? Porém, caras, vocês têm que também perceber a mentalidade da época, ó. A ideia do teocentrismo. Então, basicamente, cara, eles pegam a ideia de inferiorizar a mulher aqui, ó. Pô, porque a mulher é um ser estranho a eles, homens, tá? Então, a mulher sangra, a mulher tem dores, a mulher não sei o quê, tem a mesma... Pô, tudo isso vocês pensaram, gente, tá? Então, o que acontece? A própria condição cardiológica, vamos pôr assim, da mulher, é que faz justamente o quê? Ela ser perseguida, beleza? Então, eles acham, às vezes, o quê? A mulher está possuída, que a mulher está com demônio, que a mulher não sei o quê, que ela traz o pecado. Ou seja, todo esse processo aí, tá? Então, daí é perseguido pelos homens, maridos, tudo mais, pela igreja e assim por diante, tá? Então, tentem analisar, gente, essa ideia dessa inferioridade da mulher aqui, ó. Não, cara, nessa condição hoje de século XXI, de século XX, tá? Tentem pensar lá na Idade Média, o porquê também ela é o quê? Inferiorizada. Não daí vocês podem o quê? Tomar um revés aí numa questão daí, tá? Fora isso, gente, daí na próxima aula, que é a aula 14, a gente continua ainda dentro da ideia de Idade Média aí, só que agora só falando da igreja. Valeu? Um abraço! Um abraço!